Foi Deus quem preparou você na minha vida Hoje eu tenho mil motivos pra cantar Tu és a minha esposa, foi um presente de Deus Eu te amo e pra sempre vou te amar Tenho orgulho de dizer que valeu, valeu a pena Foi o plano do Senhor, nossa união Que Jesus te abençoe, minha flor da primavera Ofereço para ti esta canção Todo dia sempre oro pra Deus lhe proteger Que lhe dê sempre saúde, que sem ti não é viver Que o Senhor lhe acompanhe e lhe dê a proteção Que te dê muita sacudir, muita graça e unção Amo você e pra sempre vou te amar Amo você, ao teu lado eu sempre quero estar Amo você, minha joia preciosa Hoje eu quero lhe dizer Que eu te amo Que eu te amo Tudo aconteceu Foi um plano do Senhor A mulher da minha vida Minha esposa, meu amor Quando os meus olhos se viram Coração bateu, amigo Com certeza Foi Jesus quem nos uniu Mesmo tendo impedimento O amor prevaleceu Sei que o nosso casamento Foi um projeto de Deus Amo você E pra sempre vou te amar Amo você Ao teu lado eu sempre quero estar Amo você Minha joia preciosa Minha joia preciosa Hoje eu quero lhe dizer Que eu te amo Que eu te amo Amo você